o salve salve rapaziada mania aí beleza bom seja bem-vindos a mais um vídeo do canal rapaziada trazendo para vocês aí um vídeo um pouco diferente tá é um vídeo um pouco tutorial tá então você expressa atenção nesse vídeo que é mostrando a nova concessionária como que compra o carro como que vende beleza espero que vocês curtam aí tranquilo já deixa o like galera o YouTube não tá notificando os vídeos mais para quem não deixa o like tá então é muito importante o seu like aí nesse vídeo tranquilo se inscreve no canal vem jogar com a gente aí no BVO vou deixar o link aí na descrição e nos comentários beleza galera o BVO tá voltando com tudo mano é nóis assiste o vídeo e valeu e mano tô dando para comprar um carro velho mas que essa loja mano deixa eu ligar parceiro aqui vai ele vai e você está em casa Oi opa fala aí mano e aí look suave e suave mano você tá em casa em casa aqui mano Eu fiquei sabendo que você comprou um carro lá na nova loja lá comprei uma opa Ô, eu tô aqui na frente da munete, mano Se você puder me pegar aqui Aí você me leva lá Tá certo, tá certo Eu vou pegar minha irmã aqui Lá no colégio, aí eu já vou aí, beleza? Beleza, valeu Ô, louco, salve Salve, mano, entra aí, mano Ah, compra a mão aí, viado É, viado Tem aqui, mano Aí sim, ô palão que você comprou da hora, hein, mano É, nós lá confiáveis, mano É Eu fiquei sabendo que ela é nova aí, né É, é nova Eita, porra, cuidado aí Tem uns carros bons lá, mano Barato Tem, carro da hora lá, mano Ah, é aqui A nova loja Entendê É Beleza, mano Eu vou ir lá falar com o maluco lá Vai lá, mano Valeu, doido Tamo junto aí Obrigado Valeu, mano Valeu Opa, boa tarde aí Tudo bom? Opa, muito boa tarde É Eu fiquei sabendo que essa aqui é a nova loja aí E eu queria comprar uns carros aí Uns carros não Um só, né Com certeza O senhor aqui é muito bem-vindo aqui na loja Certo Nós temos diversos tipos de carro Carro esportivo, carro a passeio, carro mais simples Entendi É, eu vou estar te dando uma mostrada aqui dentro É, se o senhor quiser, eu te mostro aqui, ó Aqui é onde você compra os carros Ah, entendi Diversos tipos, tem carro de passeio, carro esportivo De luxo Entendi De luxo Tem moto também legal aqui que eu já vi Tem moto Entendi, legal Carro de luxo Entendi Opa, gostei dessa Duster aqui, hein Bonitona essa Duster Esse cadete também é da hora Esse cadete aqui Econômico Ah, tá Aí, como que eu saio daqui? O senhor vai numa... Você pega a setinha Vai lá no xizinho Um pouquinho mais pra esquerda, né Em cima do negócio preto Ah, tá Entendi, entendi Aí, pra que que serve aquele ali? Aquele ali, meu senhor É pra você guardar o seu carro ou tirar ele Aqui nessa loja aqui O senhor pode tirar e colocar o seu carro a hora que você quiser Guardar, sim Pode guardar, pode pegar também? Sim Ah, entendi, legal E eu tô vendo também que cada carro tem a sua placa, mano Isso mesmo Cada carro, quando você compra Tem uma placa exclusiva a cada um Esse daqui, como exemplo, tem a placa de BVO 9167 Ou seja, todos os carros tem uma placa exclusiva O senhor tem algum carro aí? Pra o senhor poder me mostrar o documento dele aí? Por gentileza Pra ver se sai no nome certinho Ó, tem que apertar no F7 Selecionar o carro e documento E mostrar Ah, tá Ah, legal, legal, legal Modelo cadete Proprietário que é o senhor A placa do seu veículo é BVO 6672 Ah, legal, legal, legal Muito bom Aí pra mim sair daqui é só apertar o backspace, né? Isso, onde apaga Ah, entendi Legal, 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 legal E se eu quiser vender? Se você quiser vender, é mais aqui, ó Aqui também, né? Aí eu tenho a opção de vender pra um player, né? Sim, senhor Ah, tá O senhor vem aqui Ah Aperta F7 Seleciona o veículo E vai ter as opções bem ali embaixo Vem ter para a Conce? Isso A Conce é a nossa loja aqui Entendi, entendi Ah, então eu vou pegar um carro aqui, então Beleza? Nós temos uma variedade imensa de carros aqui Certo, certo Eu vou estar comprando, então, esse cadetinho que eu gostei dele aqui Agora sim, meu carrinho aqui, pô Agora sim, senhor Sempre que você compra o carro, automaticamente ele vem pra cá Esse carro aí corre Aí se eu quiser guardar Se você quiser guardar, você vai comprar Eu venho aqui, né? Isso Aí você vai clicar em veículo atual E lá embaixo, lá nas opções, guardar Aí se eu quiser pegar ele de volta, é só eu vir aqui Isso Cadete Spawnar Isso, aí, ó Certo? Certo Ah, a minha placa é BVO7810 Aí toda vez que a polícia me parar, eu aperto F7 Se ela pedir o documento do carro Cadete, documento e mostrar, né? Isso, sim Ah, tá Então, beleza, então Muito obrigado aí, parabéns pela loja aí, certo? Muito obrigada Valeu, valeu, valeu Bela escolha do carro Valeu, valeu Agora eu tô de carro novo Valeu, obrigado Agora sim, fi Tô de carro novo Da hora, da hora Vamos que vamos Tchau, tchau 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 Tchau